Paz e bem, boa noite povo de Deus. Estou aqui com as irmãs da nossa comunidade e agora que eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para os padres, tá? Irmã Joaquina, como a senhora se sente? Percebeu como foi a nossa festa de São José? Já que é a sua primeira vez aqui, né? Como foi que a senhora se sente? Bom, a festa de São José para mim foi um momento de grande espiritualidade, seja na parte social, religiosa, foi uma festa de muita alegria, de muita amizade, como diz o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social. Que me fez rezar, que me trouxe muita alegria em participar da festa de São José, inclusive, primeira vez que eu moro em uma paróquia e o padroeiro é São José, porque o da minha terra é São José. Na Paraíba chama-se a cidade de São José da Lagoa Tapaca, né? Então foi uma explosão de alegria. E qual a mensagem que a senhora pode passar para os paróquianos de Lagoinha, já que agora faz parte da sua família? A mensagem que eu deixo é que a comunidade possa crescer cada vez mais em torno da palavra de Deus, da amizade e do cuidado com a vida. E a irmã, como a irmã se sente em mais uma festa de São José e como o seu coração está? Eu estou me sentindo muito bem e meu coração está vibrante, porque eu amo estar no meio do povo, estar no meio da juventude, das comunidades. E a paróquia de Lagoinha é uma paróquia muito acolhedora, né? Acolhe com muita alegria e isso nos entusiasma na missão e nos deixa muito felizes. E como o seu coração se sente em ver todo mundo animado, realizando mais uma festa de São José? Meu coração está circulando de alegria, com as estrelas vibrando, brilhando e ver o povo também feliz. Quando o povo está feliz, também a gente está feliz. A gente vê no semblante do povo essa alegria. E o meu coração vibra pela alegria do povo e pela minha alegria também de poder contemplar mais uma festa de São José. E é isso, até o próximo ano!